Olha aqui, Fabrício, olha os coedores aqui, bota a mão lá, vai. Não, não, não. Vai, põe a mão ali dentro. Não, vai que me morre. Vai, 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 coloca a limão, vai ali. Vai lá, faz, faz, vai lá, põe lá. Dá carinho neles, vai lá. Vai lá, dá carinho nesses quilinhos. Isso, olha. Se aproxime da natureza, Fabrício, isso. Sinta o contato com a natureza. É legal, velho, o bichinho. Tá bom. É um fofinho, olha só. Ratinho não, é esse que é o Lamangolia. Xerbil, né, que você falou. Olha o rapaz. Rapaz, o bichinho fez um parkour aqui agora, hein. Isso aí manda as imagens do salto. Oh. E olha, galera, chegou peixe novo, gente. Peixe novo não, chegou peixes, né. Oh, que legal. Um monte de japonês. Cascuba, olha lá. Cascuba, tem pangase, panga. Olha aí, olha aí, olha aí. Aí aqui tem uma salada de peixe aqui, olha. Molinésia, tetra, negro. Tem, sei lá, platinho, Mato Grosso. Tem um monte de trem aí. Olha lá, olha o legal lá atrás. Olha aí. O que? Sei lá, não tem não, tá? Sei lá, não tem ainda. Tá. Pode olhar aqui que não tem, não tá? Nenhum nome sei lá, então não tem. Não tem sei lá, né? Tem nada. Você falou sei lá, não vi sei lá. Não tem sei lá aí. Tô com a chunela. Mas, hein, olha no fundo ali, ó. Esse cascudo que chegou ali no fundo. Aí, deixa eu ver se consigo me aproximar. Cascudo, chicote. Chegou aí, ó. Cascudo, chicote. Ai, nossa. Minha perna tá doendo, hein? Aqui, ó. Ó, machucado. Aqui tem uma queimadura, gente, da queda que eu tomei de moto. Aí tem oelho ralado. Aqui tem a queimadura. Tá doendo muito. Fica doendo. Mas também já tá melhor. Ó, carpa. Caramba, olha o tamanho daquela carpa ali, ó. Massa. Bruta. Cara, a bandeira. Bonita. Tem que ter um cascudão ali lá delas. Bandeira de que faz... Nunca vi uma bandeira dessa, não. De qual país é esse. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Nossa. Ai, ai, Fabrisa. Eu quero botar um cardumizinho lá de Mato Grosso, pra já ficar legal, vai ficar bacana. Eu vou ficar nos matinhos lá, escondidos. Vai dar uma lenha. Mas beleza. 20 Mato Grosso. Vai formar um cardumizinho lá no lago. Acho que vou levar esse tal de... É, Ramirez? É, Ramirez. Ramirez. Ramirez, mas o Ramirez tá... Cadê? Nem botei não, mas eu faço que é três, só é dois e cinquenta da Ramirez. Dá um? É... Ah não, vamos pros grupos aqui, vamos pros grupos aqui, enquanto eu penso no Ramirez. Os grupos? Ah não, faz o seguinte, põe quatro Ramirez. Meu Deus, até o cardecinho. Botei não, cara. Quer ver? Olha aí, tem uns bonitinhos embaixo, esses quatro embaixo aí, tá bem bonito eles. Aí, ó. Tem três comuns, tem uma ouro. A ouro é mais cara, né? Não, a mesma coisa. Não, mas eu quero tudo igualzinho, os quatro. Pegar as que, parecida com uma cara de rio. É, isso. Aí, essas duas aí, ó. Beleza, vamos pros grupos. O grupo tá sem lâmpada. Tá, tem iluminado. Tá, eu vou sentar. Ah, vai lá. Enquanto eu fico sentado, você vai pegando os grupos. Os grupos, o pessoal tá sem lâmpada. Tá bom, aí tem... É casal, né? Então, vamos lá. É, esse é o marmo, acho que esse é o quê? Eu vou querer... Tararararar**. Praia, olha o auxílio do Peu, rapaz. Aí manja, hein. Manja de esparagolhãia. É, vem aqui, ó. Vem nesse aqui, ó. Isso. É ser só os meninos de grupo. Aí eu quero... Como vai ser casal, quatro. Aí, quatro, desse quatro daquele, né? Mas essa gordona aqui na frente pode ser Vai junto as quatro gordonas aí Isso, vai, vai, sobe, sobe aqui Fechei, fechei Pega um de cada aqui Dá menos B.O. Pronto, uma gordona Aí A palma estraninha, hein Aê, garoto Quatro casais de Gubi Quatro Ramirez Ramirez E vinte Mato Grosso Pode fechar, manda brasa Então galera Vou mostrar agora pra vocês o lago Que vocês tanto gostam, que vocês tanto esperam E já deixei aqui Aclimatando Eu botei água dentro Deixei ali pra aclimatar Temperatura, pH É Até a sujeira vai aclimatar Se tiver Até a sujeira, de dentro vai ficar igual pra de fora, entendeu Tá o lago Estão vendo o lago aí? O fundo, vocês não estão vendo Peraí, deixa eu ver um pouquinho Ah, tá certo O fundo, realmente Vocês não estão vendo Mas eu estou vendo Fabrício, eu não sei tanto Já que ele usa óculos A bomba que tá rodando ali É uma bomba muito mais potente agora Eu já troquei a bomba Chegou uma bomba nova Coloquei ela ali Ela deu uma boa limpada na água É Tá mais eficiente, né É O sistema ali ainda tem que melhorar Na questão do filtro O filtro já tá filtrando, tá beleza Só que em termos de aparência Não tá legal Eu tenho Com todo o sistema na minha cabeça O que eu vou fazer Já tá tudo programado na minha cabeça Como que eu vou Esconder aquele barril ali Mas Depende de money Pra fazer isso Então Ali vai ficar Importante que você tá filtrando Ponto final Curiosidade, galera O que eu sempre falo Mas ninguém me ouve, né É o seguinte Os meus Oscars Quatro Oscars Que tão aqui dentro Por que me pareça Eles não tão comendo Os peixes pequenos Pelo menos até agora Eu não dei falta De nenhum dos peixes pequenos Eu tenho aí Barrigo gudinho Que tá aí há semanas Tem tilapinha Que eu soltei Pra eles comerem E eu soltei pra eles comerem Mas eles não comeram Por quê? Eles já tão comendo ração Eu creio que Devido a minha tia De a ração pela manhã Eles ficam alimentados, né E depois jogam de novo Durante, sei lá O decorrer do dia Eu sei que eles tão ficando Bem alimentados No fim das contas E os Oscars Eu não tô comendo Os peixinhos pequenos Tem piabinha pequena aí Que eu soltei desse tamanho Eu vi aí Essa semana Acabou de passar ali As carpas Esquíndio Tão ok Tão tudo aí Normal Os Oscars Toda vez que a gente chega Eles ficam aqui Debaixo dos matos Com a bomba ali Deu uma filtrada na água Limpou bastante Quando tá sol A gente consegue ver melhor Ali o fundo Inclusive eu vou Eu vou gravar Um dia pela paz da manhã Onde pega sol aqui Que aqui só pega sol de manhã Que vem daquela direção ali Depois Dez horas mais ou menos Já não pega mais sol Acho que por aí Já não pega mais sol E o resto da tarde todinha Então assim Tem pouco sol batendo aqui Por isso que não prolifera Tanta alga Como deveria E aí vocês vão perguntar André Vai usar filtro V Ou não vai usar o filtro V Ou alguns outros falam Já pensou em usar filtro V Gente Já pensei Pensamos Faltou Não Faltou muito Pra usar filtro V Por causa do dinheiro Mas A gente tava crente Que a gente teria que colocar filtro V Porém Surgiu uma ideia De um caso Que eu ouvi Isso Porque Tem um caso aqui na cidade De um rapaz Que fez isso Deu certo E a gente vai tentar Usar esse sistema Pra não usar filtro V O que que é Se vocês lembram bem Pra quem assistiu Na época A gente construindo o laguinho É A gente teve que tirar Uma parte aqui Que aquele pé de uva Ele vinha até aqui Que ele vinha cobrindo isso daqui Minha tia na época Poldou Porque já tava na hora de podar E A gente deixou aberto Então agora Pega sol Naquele canto ali Aqui assim Quando poda assim Direto aqui Com isso O que que nós vamos fazer Eu vou passar uns varais aqui E a gente vai pegar Plantas trepadeiras Exemplos como essa Que já está aqui E vai deixar com que elas Cubra Todinho Fazendo sombra Em cima do lago Nós estamos Saindo do inverno Indo pra primavera O sol vai mudar A posição dele E vai começar a pegar Mais de reta Aqui em cima Então quando tiver Essa camada toda De trepadeira Vai ficar Na sombra O lago O que não vai proliferar algas Estou fazendo isso Vou fazer isso Por que? Porque tem um caso Aqui na cidade Um cara que fez isso No caso ele usou Sombrite Colocou sombrite Colocou sombrite Sobre o lago A água é cristalina Vou fazer isso Usando trepadeiras E por que dessa forma? Porque vai ficar mais bonito No caso do jardim Pra embelezar o jardim Porque aí Se der certo A gente economiza uma grana Não vai ter essa preocupação Filtro V E blá 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 E aí A respeito dos ósseos Que Eles não tem comida Os peixes pequenos O que que eu estou fazendo? Estou introduzindo Alguns peixes pequenos aqui E olha só que legal Quem que Fabrício? Vem daqui Vou mostrar Nesse período de tempo Que eles não estão comendo Olha só Nasceu Peixinhos No caso Barrigudinhos Não sei se vai dar pra ver Tem uns alevinos aí Ó Entendeu? É Nasceu Nesse período de tempo aí Porque Eles ficam aqui no meio Tudo coberto aqui As fêmeas vão Põem ovinhos Põem ovinhos não No caso dos barrigudinhos Põem já O alevino né Coloca aí E vai proliferando E aí fica aqui Todo escondidinho Dos óscars E ali ó A gente está filmando aqui Mas tem barrigudinho Passando pra lá Pra cá Rodando E os óscars Estão aqui debaixo Escondidos né Eles Ficam Tem muitos mariscos né São selvagens né Então aí Mas aqui no meio Dos raminhos Os filhotinhos Conseguem crescer Tem camarão aí dentro Os camarões Vêm pra cá Ficam Tem uma lajotinha Coloquei ali Pra poder Servir de abrigo Pra peixes pequenos Então assim Está ficando algo Como um lago natural Onde você encontra Peixes maiores Peixes pequenos E a própria natureza Faz o equilíbrio dela né Ou seja Vai ter a predação Óbvio Mas vai ter Aqueles que vão sobreviver Que vão Emanecer aí Vamos derrubar um pouco Da água Vou botar ele aqui No cantinho Pra ele Pra embaixo Da Matinho Aqui ó Ramirez E Mato Grosso Tá vendo Tem 4 Ramirez E 20 Mato Grosso Soltando Mato Grosso Desce Mato Grosso Desceu Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Desceu alguns Mato Grosso Então os grupos Estão ficando Agora aqui Vai lá pra cá Com o aquário Depois dessa Então galera Se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ative o sininho Para as notificações Links do Instagram Meio de Fabrício Logo abaixo Na descrição Desse vídeo Então espera aí Pelo próximo vídeo Eu não sei Que vai vir Se vai ser pesca Se vai ver lag De novo Ainda vai ter vídeo Mais de lago Vai ter vídeo De tudo um pouco Beleza galera É Nossa Tá doendo Ai E galera Até o próximo vídeo Falou